Na manhã de hoje, o motorista de uma carreta com placa de governador Valadares perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e tombou em uma área de vegetação às margens da BR-381, próximo à cidade de Naki. O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva da Morte. O caminhoneiro não ficou ferido. A carreta transportava carga de latas de cerveja que ficou espalhada. Várias pessoas se aglomeraram no local e pegaram grande parte da mercadoria.